E aqui com o Jones, a receita pegou dessa vez, filha da mãe A taxa veio um pouco salgada, que eu peguei só dois perfumes Aí de taxa deu esse valor aqui, o sistema dele tinha caído na hora Aí deu em torno de R$270 Aí eu vou abrir aqui os dois perfumes Como sempre, os produtos do Jones vêm sempre bem embalados Aqui em duas embalagens Ó, que da hora, velho De brinde ele mandou essa camisa aqui Top, regata Ah, cara, nem conheço essa marca aqui, mas é a top, velho Aí aqui, o que eu tinha pedido pra ele, Versace Eros E o clube de Nui Intense